Nós estamos na semana de campo da Pioneer, que tem uma parceria ainda com a Dupont e também a Martins e Sobrinhos. Você vai ver tudo o que está acontecendo e que está exposto para os produtores aqui nesse stand. O stand foi montado em uma área às margens da BR-364, com o objetivo de apresentar ao agricultor várias situações passíveis de ocorrer no campo. O que nós temos dentro desse evento é o sistema de combinação de híbridos para a safrinha 2013, que nós temos de produto posicionado para a próxima campanha. Temos um outro bloco de evolução tecnológica, que é a evolução dos traits na nossa genética e nesse bloco o lançamento de um BT nosso, que é o Optimum Intrasect. Adiante, nós temos também como demonstração o tratamento industrial de semente. Logo após, nós temos um outro bloco para discussão sobre o uso de herbicidas no milho, na cultura do milho. Abaixo, nós temos um bloco de plantabilidade para a gente discutir também alguns problemas ainda que os produtores enfrentam com relação à população de plantas, distribuição entre plantas na safrinha. Depois, nós temos um outro bloco sobre adubação nitrogenada, onde a gente vai tentar puxar o assunto sobre discussão mesmo com os produtores e consultores sobre nitrogênio, fontes, quantidade, formas. Então, tentar buscar a melhor forma da aplicação desse nutriente na cultura do milho. E o último bloco nosso seria de uso de fungicida, onde a gente vai discutir com relação ao tratamento fitossanitário da cultura do milho na safrinha. No incremento de informações, além da Pioneer, outras empresas se juntaram a fim de apresentar portfólio, máquinas e equipamentos. Tem a parceria que já vem desde o ano retrasado com a Dupont. Então, a Dupont vai mostrar depois dos nossos stands o bloco deles sobre os produtos, o portfólio de produtos deles, né? E também, esse ano agora, com a Martins Sobrinho, que vai mostrar todo o maquinário da John Deere. Nós estamos mostrando alguns trabalhos de herbicida e fungicida. No caso do herbicida, a gente está com o posicionamento do nosso herbicida para milho, que é o Accent. Porque é um produto que tem várias vantagens, com algumas limitações e alguns híbridos. Mas que dentro do posicionamento da Dupont, ele tem total segurança a ser usado, né? O produtor pode usar tranquilamente dentro do nosso posicionamento. Então, o que nós estamos mostrando aqui é exatamente isso. Colocamos um híbrido bastante sensível ao produto. E nós estamos demonstrando que dentro do nosso posicionamento, não ofereceu, não demonstrou nenhum tipo de fitotoxidez na cultura do milho, né? Ao passo também que a gente colocou um plote ali, demonstrando um herbicida que era usado há tempos atrás, que é o 2,4-D, onde realmente tem um potencial de injúria muito severo, né? Hoje, praticamente, já não se usa mais na cultura, né? Porque vários manejos mais maleáveis, com maiores benefícios e com custos até mais interessantes e seguros, que é o principal. Porque hoje o milho é de bastante investimento, então não justifica a pessoa estar arriscando aí, colocando um herbicida que venha dar uma injúria na cultura. Aqui, o mais importante é mostrar para o produtor a realidade vivida lá no campo, a fim de contribuir, seja mostrando o correto, seja apresentando os erros. O principal objetivo dos dias de campo é demonstrar ao agricultor aquilo que ele pode e aquilo que ele não deve fazer. Nessa parcela, o milho está uniforme, o desenvolvimento das espigas, e já aqui, bem do lado, com certeza o produtor não deve colher nada, que não deverá ter nenhuma rentabilidade. Tudo isso por causa do produto inadequado que foi usado. O accent, a molécula dele é a nicosufuron. Existe bastante polêmica em cima do uso desse produto. Muita gente até não recomenda porque pode causar injúria, então existe essa polêmica. O que nós queremos demonstrar aqui é que dentro do posicionamento, do uso correto desse produto, a Dupont, a gente de campo, os nossos distribuidores, nós estamos capacitados, a gente sabe aonde. Nós podemos recomendar com segurança e aonde a gente não pode ir. Quem ainda não compareceu, ainda há tempo. Nós temos mais amanhã, mas até o momento já passaram bastante pessoas aqui, bastante produtores, bastante consultores, passou mais de 150 pessoas. E amanhã nós estaremos recebendo durante todo o dia ainda, e quem não teve oportunidade de vir, que venham amanhã para a gente tentar trocar ideia. Quem saiu daqui gostou muito do evento, saiu com bastante informação técnica para usar para a próxima campanha deles no milho. E aí E aí E aí